Fala pessoal da Ribeirense, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui, eu vim pra falar com vocês aqui sobre a grande estafa que vamos ter em 2024, da castanha de caju. Tô um pouco aqui, até sem saber falar um pouco, né? Porque tem alguns dias que a gente não volta a se falar por aqui, tá? Tô aqui na empresa, pra quem não sabe, eu tô morando dentro da empresa de castanha de caju. Eu não sei se o barulho aí, alguma coisa vai atrapalhar, mas é isso aí. Rapaziada, é o seguinte, voltando a falar aqui pra vocês aqui, tô muito otimista. A fábrica aqui cresceu bastante e, como o vídeo fala aí, teremos uma grande safra de castanha de caju em 2024. A previsão é que os três estados, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará, batam o recorde esse ano com a safra de castanha de caju. Vai ser bom, né? Porque vai ter bastante mercadoria pra gente trabalhar, pra gente tá mandando aí pra todo o Brasil. E também o preço vai cair. O preço vai cair. E o que vai deixar algo mais competitivo, né? Porque a gente tá, estando com um preço muito alto aqui, fica vindo muita castanha da África do Sul e do Vietnã, o que atrapalha tanto vocês consumidores, né? Porque a castanha do Vietnã não tem a qualidade que a castanha do Ceará tem, que é a castanha produzida aqui no Ceará, que é uma castanha feita totalmente orgânica, né? Cozinhada a vapor, diferentemente dessas grandes fábricas aí fora do Brasil, que cozinha a castanha no próprio óleo LCC dela, o que deixa uma castanha sem uma castanha amarguenta. Vocês aí que amam castanha de caju já devem ter ido e comprado castanha em alguns lugares e você perceber que a castanha tem um amargo, né? Porque é isso, que eles cozinham a castanha com o próprio óleo dela. Aí o LCC passa pra dentro a amêndoa e até prejudicia a saúde, né? Em alguns países como os Estados Unidos, essa castanha não é bem aceita. Então, pessoal, e tem outra coisa, né? As safras estão dando todas as três estados praticamente juntas. Rio Grande do Norte está no início, mas já dando um pico pra chegar no pico, né? De muita castanha. No Piauí eu creio que já esteja um pouco na frente, a safra está um pouco na frente, adiantada. E aqui no Ceará já começou essa semana a ter ofertas de castanha de caju. Começou a ter oferta. O preço ainda está bastante alto. Hoje a castanha de caju precoce está rolando aí mais ou menos aí a R$7,00, R$7,20, R$6,80, na data que eu estou falando aqui com vocês, que é 24 de outubro de 2024. R$7,00, R$6,80, mais ou menos isso aí. A castanha precoce R$76,00. A castanha R$51,00 do Rio Grande do Norte. O cara consegue comprar num preço menor, creio que R$6,50, R$6,40 o quilo. E a castanha comum está girando aí mais ou menos em R$5,50 o quilo, certo? Isso aí, rapaziada, é a castanha in natura. A gente que tem empresa vai, processa para depois, deixar toda bonitinha para estar vendendo a vocês. E não é que a gente compra o quilo de R$5,00, que a gente vai lá e vende de R$50,00, R$70,00, R$100,00 nos supermercados. Não é não. Ela tem a casca, tem várias outras coisas que são retiradas da castanha para ela chegar ao valor final. Fora a mão de obra e muitas outras coisas. O preço do miolo aí está mais ou menos, está girando mais ou menos, uma castanha de qualidade, uma castanha W1 de qualidade, hoje em dia. O preço mínimo aí, para você comprar em grande quantidade, está mais ou menos aí a R$45,00. E entre R$45,00 a R$55,00, né? Dependendo se é com nota, sem nota, se é para outra estrada, se é para o mesmo estado. Dependendo da quantidade, se é mil quilos, se é só uma caixa com 20 quilos. Aí a caixinha W1, eu creio que para fornecer, para vender da fábrica, né? Ela está saindo mais ou menos, se preferiria entre R$45,00 a R$55,00. É você aí que está assistindo o vídeo que vai comprar no supermercado, é claro que você vai comprar a caixinha de R$100,00, R$80,00, disso aí para dentro. Vocês podem até deixar nos comentários aí, o preço que você está comprando a caixinha de caju, agora no momento, o quilo, supermercado e etc. Mas é porque tem que ter a margem de lucro, né? É um produto perecível que, se não rodar rápido, ele pode se estragar, dependendo da embalagem que ele esteja. Por isso que os supermercados têm que ter uma boa margem. Então pessoal, é o seguinte, o vídeo é esse aí, a gente está só para dizer para vocês aí que não vamos ter safa grande, que o preço da caixinha de caju provavelmente agora comece a cair, porque é oferta e demanda, né? Não adianta a gente chegar aqui e dizer que a safa vai ser grande e o preço vai segurar. Não. A tendência é o preço cair. E caixinha de qualidade, caixinha sem estar vindo de fora do país e etc. Se você que está vendo esse vídeo aí e quer distribuir caixinha de caju no Brasil, qualquer lugar do Brasil, e quiser comprar da fábrica ribrenense, que é a nossa fábrica, a minha fábrica no caso, vocês podem estar comprando diretamente, entrando no WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aí no link, um link de WhatsApp aí na descrição desse vídeo, para vocês estarem entrando em contato com a gente. E quem sabe a gente está fazendo uma parceria aí, né? A gente está em grande crescimento, nossa fábrica, aqui no estado de Ceará. Depois eu vou estar mostrando para vocês aí um pouco da nossa estrutura, um pouco nosso maquinário, nossa castanha está com bastante qualidade. Eu há um tempo, esses tempos aí andei sumindo da internet, do YouTube aqui, porque eu estava no processo de aumentar a produção e aumentar a qualidade da mercadoria, para que você que venha comprar com a gente, volte a comprar e esteja satisfeito, né? Satisfeito com a mercadoria que vai receber e etc. Lembrando aí para vocês aí que a gente está trabalhando com a caixinha caramelizada com todos os sabores, todos os sabores, dentre os mais vendidos aí, né? Que é giz de lim, leite condensado, maracujá, coco. A gente faz uma caixinha caramelizada com coco natural mesmo. São café, morango, são todos os tipos da caixinha caramelizada, que é a caixinha doce, saindo num preço bem acessível. Temos a caixinha imbana, temos também a caixinha do Pará, temos a caixinha W1, caseira, temos a caixinha torrada com sal, sem sal. Temos tudo aí para atender você aí, se você quer fornecer ou se você tem uma pequena loja de produtos naturais, um supermercado, mercearia, podem entrar em contato com a gente aí que vocês vão estar recebendo caixinha de qualidade e preço bom. E é isso aí, rapaziada. Esse é um vídeo aí, sem corte, sem edição. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aí, que ajuda muita gente. A gente deixa um comentário positivo, para a gente estar voltando aqui, postando mais coisas e deixando vocês por dentro do mercado da caixinha de caju. Então é isso aí, uma boa semana para vocês e tchau, tchau!